Honra vê-lo em Caxias do Sul, muito nos alegra ver a sua disponibilidade em auxiliar nossos hospitais em meio a um período tão difícil que todos nós vivemos, tantos vereadores desta casa indo a Brasília passar o chapéu, como dizem, buscando recursos para auxiliar. Caxias do Sul, uma cidade com mais de 500 mil habitantes e que nossos hospitais, o Hospital Geral, por exemplo, atende 49 municípios da nossa região. E muito nos alegra saber que podemos contar com o senhor e certamente estaremos, como você mesmo disse, unidos buscando benfeitorias e melhorias para a nossa cidade de Caxias do Sul. E eu não poderia deixar de dizer, deputado, e de convidá-lo também, porque em Caxias do Sul nós temos uma história que é a Festa Nacional da Uva. A Festa Nacional da Uva é uma história de mais de 90 anos de tradição, onde se mostra a nossa identidade, quem somos, o que fizemos. E muito nos alegra saber que em meio à pandemia conseguimos nos reinventar. Hoje teremos a escolha do trio de soberanas da Festa Nacional da Uva e já fica o convite para que o senhor venha de um período de 18 de fevereiro até o dia 6 de março para Caxias do Sul, festejar conosco, ver a pujança, a história da nossa cidade, como se formou tudo o que conquistamos e tudo o que ainda iremos conquistar. Tenha certeza que o senhor fará parte de tudo isso que vem. Então fica o convite também para que venha para a nossa Festa Nacional da Uva. Lembrando que vários presidentes já prestigiaram a nossa cidade, vindo a Caxias do Sul para verificar a Caxias, que é a segunda maior cidade do Estado, polo metal mecânico, uma economia muito forte, mas que também sofreu muito com os agravos da pandemia, mas a gente tem a certeza de que o turismo vai nos auxiliar também a reinserir essas pessoas que acabaram sendo prejudicadas pela pandemia. Muito obrigada e esteja sempre bem-vindo à nossa cidade. Pela bancada do PSB, vereador D'Ambrosio. Cara, vereadora, eu vi em todas as...